Música Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo Enquanto os inimigos são burros e são fracos O certo é o certo e não acorde em grado Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo Enquanto os inimigos são burros e são fracos O certo é o certo e não Tem os amigos, bruto e bravo, né? Nego, louco é pouco pra eles Cada um tem o seu jeito diferente O estranho sempre faz rir Foi difícil, mas eu vi Isso traz equilíbrio e harmonia entre a gente Foi a presença de cada um nesse rap Não sinto o nome porque a mente humana esquece Olho no olho que a verdade prevalece Os pãos do Deus vai cobrando enquanto a gente se diverte Antes jogando bola e agora fazendo som Quero ver rima na hora igual o Sheldon e o Loh Não é que sou prepotente, eles falam que a gente se sente É diferente, eu faço a frente, é trabalhar usando a mente Eu sinto muito ao sentimental acumulado Que o sentimento é algo feito pra ser expressado Quando minha família é amigo, eu falo e nunca me calo Alguns amigos bruto, outros amigos bravo Meus amigos é bruto, meus amigos é brabo Meus amigos é bruto, meus amigos é brabo E quando os inimigos são burros e são fracos O certo é o certo e não há corte errado Meus amigos é bruto, meus amigos é brabo Meus amigos é bruto, meus amigos é brabo E quando os inimigos são burros e são fracos O certo é o certo e não Eu vim mandar a chapa quente no refrão DJ Ruivo, Sheldon, mãozinha na voz MCLON Mandando tremendo, sacudindo é o mundo M Enquanto eu canto, minha família responde Minha família responde Terror do microfone é o MCLON Chega no terror do iPhone Coloca lá no Spotify O MCLON que tu vai conectar no seu Wi-Fi É desse jeito, conectando o sistema É o MCLON, parrui, valor e a morena Nós vamos dominar o terror do ecossistema É o MCLON causando e vai dar problema Meus amigos é bruto, meus amigos é brabo É o terror do microfone Não abalou, eu não me calo E se abalou, eu me calo É desse jeito É o MCLON, bolador, chapa quente no máximo É desse meu respeito Na tranquilidade, na calamidade É o DJ Ruivo Nós tamo estremecendo o batuque É o mundo, é o mundo que nós dominamos E tá comigo O meus amigos é brabo Mas somos meus amigos E o meus amigos é bruto, meus amigos é brabo Meus amigos é bruto, meus amigos é brabo Enquanto os inimigos são burris, são fracos O certo é o certo e não acorde, pegado Meus amigos é bruto, meus amigos é brabo Meus amigos é bruto, meus amigos é brabo Enquanto os inimigos são burris, são fracos O certo é o certo e não No dia a dia você sabe como é O bom dia fica e só tem guerreiro de fé Estilo de vida chama a atenção das mulher Mas lá no mangue pra colar é só quem é No dia a dia você sabe como é O bom dia fica e só tem guerreiro de fé Estilo de vida chama a atenção das mulher Mas lá no mangue pra colar é só quem é Mas tá na pista lado a lado, com os aliado Manda uma rima no freestyle improvisado Que especa o bonde, arruma o nada Nós tá treinado E se mexer com nós é só do mundo de aço E se mexer com nós é só do mundo de aço E se mexer com nós é só do mundo de aço Meus amigos é bruto, meus amigos é brabo No dia a dia você sabe como é No dia a dia você sabe como é Alô DJ Ruivo Tesouro do mangue, pica do bagulho Oh, 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 oh É Jovo Barra Oh SV Nossa amiga weakness justa Lá nego, oh, oh, oh Daquele seital Tu tá ligado não? Lти de repente, curte, compartilha Até terceiroL Amigo é fruto, meus amigos é pra mim De dia a dia, mas eu sei não